O mercado de imóveis do Distrito Federal Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais vai ficar aquecido. Isso porque o governo federal acaba de elevar de 500 para 750 mil os recursos provenientes do FGTS para aquisição de imóveis. E falando nisso, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, 8ª Região, o Cresce, acaba de entregar mais carteiras para os profissionais da área aqui de Brasília. Então, corra lá, se você quer comprar um imóvel, o mercado está aquecido e os profissionais lhe esperando. Na última semana, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Cresce DF, entregou novas credenciais aos profissionais imobiliários. O evento de entrega aconteceu em dois horários, sendo que no primeiro, 60 pessoas receberam a carteira e no segundo período, o total de entregas foi 70. Estes novos profissionais são de grande importância para o mercado imobiliário. Bom, a importância deles, ao entrarem no mercado imobiliário, é terem como objetivo a ética profissional, a busca do conhecimento e a perseverança. Assim, com estas três colunas, eles serão vencedores no exercício da profissão. Algumas características da capital fazem com que, a cada dia, novas pessoas busquem a profissão de corretor. Mas, para se destacar na área, é necessário se qualificar. Hoje, o mercado do Distrito Federal é o mercado mais concorrido para a profissão de corretor de imóveis. Nós temos um corretor de imóveis para cada 200 moradores no Distrito Federal. É a maior concorrência do Brasil. Algumas características fazem com que aconteça isso em nosso mercado. Aqui nós temos a maior renda per capita, aqui nós temos uma demanda, uma procura por imóvel maior do que a oferta, uma disponibilidade de crédito imobiliário e, também, tudo isso vem favorecer com que esse mercado se torne atraente para o exercício da profissão de corretor de imóveis. Agora, nada obstante essa concorrência, vai se destacar aquele profissional que realmente estiver mais capacitado em termos de conhecimento, como também aquele que trabalha de maneira mais profissional e mais ética. Para quem recebeu a carteira, fica a alegria de poder atuar legalmente no mercado de Brasília. É com muita satisfação que eu vim aqui hoje receber essa carteira e realização de um sonho. Agora eu posso trabalhar de acordo com as leis, né? Vou fazer minhas transações imobiliárias de acordo com as leis.